E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô começando aqui agora, mano, um vídeo aonde provavelmente no final eu vou tá meio chateado, assim, por ter gastado demais. Nesse vídeo eu já vou começar, mano, saindo aqui de casa, indo comprar algumas coisas lá pra casa nova. Eu achei que eu ia conseguir me mudar hoje, assim, sabe? Só que o cara que instala a internet ainda não foi lá na casa nova. Mano, esse negócio de mudar, velho, é complicado quando começa esse tipo de coisa. Tipo, enquanto o cara não for lá, instalar a internet não dá pra me mudar, né? Porque daí como que eu vou postar os vídeos pra vocês? Mas ó, cês tão vendo que aqui, ó, já tá até vazio, porque eu já tirei o sofá e a televisão que tava aqui. E agora tá faltando algumas coisas que eu tenho que ir atrás, sabe? E eu vou aproveitar que o tempo ainda não tá chovendo. Tá meio cabuloso, assim, o tempo, ó. Tá umas nuvens no céu, que parece que vai rolar tipo um apocalipse quase, né? De tanta nuvem preta que tem no céu. Então vou correr aqui agora numa loja lá do centro pra gente ver se eu encontro o que que eu tô precisando lá na casa. E aí cês vão vendo junto comigo como que tá sendo essa mudança, como que tá sendo essa transformação aqui na nossa casa de gravações. Cheguei aqui, vai ser nessa loja Leroy. Podia ser um arroba, hein? Podia sair um arroba aí, hein, Leroy? Bom, vamos entrar aqui, né, mano? O Navarro veio junto comigo. Bora. Vai me dar uma força aí. Aqui vamos. E, mano, faltou esse estacionamento que agora a gente tá de R8, parceiro. Que daí falar pra você, rapaziada. Eu ia botar o negócio pra esguelar aqui dentro, né, mano? Pensa, você chega de R8 num estacionamento desse, o que você faria? Comenta aí. Nesse estacionamentinho aqui, ó, você de R8 chegando, com seu R8 silencioso, com escapamento solcano, o que que você faria? Era um corte de giro na certa, no mínimo, né? No mínimo. Ó, caminhonetona estacionada aqui. E agora é a hora de começar a gastar o dólar aqui, né, rapaziada? Porque eu vou te falar, mano, mudança é um negócio que gasta, hein? Mano, vocês não fazem ideia como que, tipo assim, como que começa a aparecer coisa assim pra você ter que comprar, pra você ter que gastar. Você mora com sua mãe, né? Eu quero ver, um dia que você for mudar, morar sozinho, mano, você vai sentir o drama na hora que você for morar sozinho. Um dia aí você vai ver. Vocês vão entender, rapaziada. Eu acho que só quem passou uma mudança aí sabe do que que eu tô falando, né? Ó, subindo, 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 subindo. Mano, essa loja aqui, ela tem de tudo, velho. Tem de tudo que você fez pensar. Ó, espelhinha. Ó, esse espelhinho maroto, hein? Ó, um monte de luz aqui também, ó. Isso aqui, vamos pro setor de prateleira, Navarro. Pra se perder na loja dessa. Prateleira, vamos atrás de prateleiras. Prateleiras e umas decoração, rapaziada. Mano, você tá procurando aqui, vai falar pra vocês, tá complicado, hein, velho. E ainda não, você perdeu a atenção ali, mano. O Navarro apaixonou na vendedora. Rapaz, você vai tomar e perdido que a azeitona na boca de banguela aqui, ó. Que? Mais perdido que a azeitona na boca de banguela, rapaziada. Jesus, mano. Ó, gamona menininha ali, rapaziada. Que trampo aqui, mano. Tira o olho, rapaziada. Eu sei que a gente tá procurando aqui, né. Ficou até perdido na hora que a gente viu a ruiva ali, mano. Você tá maluco. Rapaziada, esse tipo de coisa aqui que eu tô procurando, ó. São algumas coisinhas que vão na parede, sabe? Preço, mano. É um pouco salgadinho. Então, vou escolher aqui, ó. Tem vários outros modelos, ó. Os modelos, tipo assim, também. Aqui vai na parede. Tem, tipo, um... Triângulo. Triângulo. Cacete, mano. É um monte de coisa. Ó esse aqui que legal, mano. Isso aí é massa, hein? Tá a hora, hein? É uma evolução. Evolução. O que que é o final ali? É um zumbi. É um zumbi ali, o final. É um zumbi. Que pira, louco. Olha lá, rapaziada. Isso aqui é o quê? O chaveiro? É um cabide? Você vai pendurar a chave. A paradinha, né? Da hora. Eu vou levar isso aqui, hein, véi. Olha lá. É um macaco. Daí ele vai virando um homem. Aí ele vira nerd. E morre. E vira um zumbi. Ó, vou pegar aqui. Vou colocar até no carrinho. Colocar até no carrinho. Isso aqui eu não sei nem quantos que é, mano. Eu não sei quantos que é. Tomara que não seja caro. Ó, eu acho que eu vou levar mais um desse, ó. Igual tem lá no meu quarto. Que eu coloquei lá, né? Então eu vou pegar mais uns desses aqui. Tem esse redondo aqui também, ó. Que é da hora. Não sei. Esse redondo eu curti bastante. Esse, ele é maior, né? Que no caso que esse daqui que eu tinha falado. Tem vários formatinhos, mano. Parece meio difícil de escolher aqui. Então vou dar uma pausa. Na hora que a gente decidir aqui, eu volto. Aí, rapaziada. Escolhemos algumas coisas, ó. Isso aqui vai pra parede, tá ligado? Vocês vão ver tudo lá na casa nova. E eu vou pintar isso aqui também, tá ligado? Então não vai ser dessa cor aí. Ana, só nesse carrinho aqui, velho. Falar pra você. Já foi um dinheiro, rapaziada. Que esse negócio é muito caro, mano. Muito caro. Só que na prática, mano. Na hora que vocês verem na parede aquilo ali, vai ficar muito bonito. Vocês não tem ideia. Tipo, fica muito bonito aquilo ali. Agora a gente vai encontrar tinta, porque eu vou pintar essas peças aqui, né, mano? Eu vou jogar uma cor igual a cor do canal. Que é preto e vermelho. Então eu vou pintar esse aqui provavelmente de vermelho. Igual estão as coisas lá na sala de casa agora, nesse momento. E vai ficar nervoso, mano. Eu quero ver pronto, tá ligado? Vai ficar top. Pra que que serve isso? Sabe? Fazer um churrasco e cortar uma carne. É pra cortar carne isso aqui? Tô suando, não sei não, mano. É, tá aqui, ó. Pode ser que seja. Nossa, o bagulho louco, mano. Uma garra de urso. Eu, hein? Mano, já percebeu que nessas filas tem lá um monte de coisa inusitada pra comprar? Não, só coisa inusitada, né? Tipo, olha lá. Limpa grelhas. Parece que eles já imaginam que o cara tá indo fazer um churrasco. Não sei nem pra que é isso aqui, ó. O que é isso? Feltro standards. Placa adesiva, eu não sei... Pra que que é isso, não é? Sabe? Cara, esse aqui eu não vou saber te dizer não, hein? É pra colocar aí embaixo do pé da mesa, ó. Tá arrastando. É? É. Nossa, da hora isso aqui, mano. Talvez seja útil mesmo. Isso aqui é top, ó. Isso aqui não é aquele negócio que dá uma raquetada, o mosquito voar longe? É, esse mesmo, rapaz. Mas nunca na vida eu consegui fazer isso aqui funcionar, certo? Sabia? Vamos testar, leva uma. Não, vai levar isso aqui não. Isso aqui não estoura o mosquito igual nos videogame, não. Tá vendo os desenhos animados? O mosquito chega e pega fogo, né, mano? Rapaz, do céu. Ali, na verdade, acho que não acontece nada. Tipo, sei lá. Não acontece nada. Ó, o carrinho, rapaziada, nem tem em casa muita coisa e deu aí, ó, R$ 879,00. Mano, como que pode essas coisinhas assim ser tão caro, velho? Como que pode ser tão caro? E eu não encontrei a tinta. Tinha umas tintas lá, mas, tipo, parecia que não era a tinta que dava pra pintar aqui. A cor não ia ficar legal, então eu vou comprar isso lá no centro da cidade. E agora, vamos colocar isso aqui, ó, na caminhonete aí, pra gente levar lá pra nossa nova casa de gravação. E nossa mudança já tá acontecendo, moleque. Igual eu comentei pra vocês, só falta a bendita da internet e só falta tirar essa máscara aqui que tá fritando meu rosto, mano. Tô pegando fogo aqui. Vamos pegar isso aqui, mano. Vou dar uma força aqui agora pro Navarro e vamos lá pra casa. Coloquei as coisas lá na casa nova, já tá tudo certo pra me mudar. Só que aconteceu uma mancada muito grave hoje, mano, que era pro técnico da internet ter ido lá colocar a internet. E ele não colocou a bendita da internet na casa ainda. Então, eu vou continuar aqui em casa, ansioso, pra instalar essa internet, mano, pra mim se mudar e começar os vídeos na casa nova. Rapaziada, eu tô muito ansioso, mano, porque tá muito legal lá. Eu tô louco pra fazer um vídeo mostrando tudo, mostrando a casa, cada cantinho, mostrando a nova garagem, mostrando como que vai ser. Só que esse cara da internet deu mancada demais hoje, mano. Hoje, tipo, não deu nada certo, tá ligado? Tipo, essa parte da internet. Porque eles falaram, assim, que ia do meio-dia até a sexta e o cara apareceu, mano, cinco e meia, tá ligado? Falando que tinha que tirar o modem daqui e tá esperando ele lá com o modem. Então, mano, ficou um negócio, assim, meio complicado, né? Porque como que eu ia tirar o modem ali do meu computador, colocar ele debaixo do braço, tá ligado? Ir lá pro endereço que ele vai instalar e ficar a tarde inteira com o modem na mão esperando. Eu acho que não dá muito certo, né? Vocês acham que dá? Complicado, né? Eu sei que esse negócio de mudança, meu amigo, é a coisa mais louca do mundo, sabe? Eu já me mudei poucas vezes. Na verdade, eu me mudei duas vezes, né? Até hoje, essa é a terceira vez. Teve a vez que eu me mudei da casa da minha mãe também, né? Então, quatro vezes que eu tô me mudando, é a quarta vez. E eu vou te falar, é complicado, mano. É complicado, mas no final vai dar tudo certo. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo, eu tô de volta. Vou trazer notícias da casa assim que a internet ficar no jeito. Então, fica ligado aqui no canal. Ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui! E até a próxima.